Fala pessoal, beleza? Faz um bom tempo que eu não gravo um vídeo de respostas, de perguntas, né? Então, a pergunta foi feita dentro de um contexto relacionado à cidade de Primavera do Leste, nossa querida Primavera do Leste, né? Qual que é a diferença entre cidade espontânea e planejada? Pessoal, Primavera do Leste foi uma cidade planejada, ela foi pensada, ela teve todo um desenvolvimento, se você olha no entorno da Primavera, você percebe que quando começam a montar os terrenos, os loteamentos, já vem com toda uma infraestrutura, vem com asfalto, com rede de energia, com rede de esgoto, sabe? As cidades do interior de Mato Grosso, em geral, são cidades que foram planejadas, são cidades que teve todo um incentivo do governo para que viessem construtoras para esses locais, para que planejassem ela. Nova Motum foi assim, Sinop, inclusive algumas dessas cidades, como Nova Motum e Sinop, receberam o nome das construtoras que vieram para essa cidade. E essas cidades tiveram um desenvolvimento muito sólido, né? Porque o agronegócio expandiu muito no Brasil. Esse contexto do agronegócio, ele tem uma relação muito forte com os incentivos do governo federal para o ocupamento das áreas de cerrado. Ou seja, as áreas de cerrado, hoje, é o grande celeiro do Brasil. Não existe assim, eu vejo algumas pessoas, de maneira muito triste, né? Falando mal do cerrado mato-grossense. Cara, isso é muito triste. O solo pode ser laterítico, mas com os avanços da tecnologia, você consegue deixar ele produtivo, consegue deixar ele bastante fértil. Então, não existe nada assim que seja, como que eu posso dizer, pejorativo com relação ao solo, pelo fato dele ser muito laterítico, não é verdade? Por fim, deixa eu finalizar logo a resposta, porque algumas cidades não são planejadas, são espontâneas, como é o caso de Cuiabá, Cárdenas Grande, Cáceres, Dom Aquino, Alta Floresta. Essas cidades foram surgindo por uma necessidade de comércio, uma necessidade econômica. Cuiabá começou a ser fundada por conta que foi encontrado ouro às margens do rio Cuiabá, em 1719, por Pascoal Moreira Cabral. E da mesma forma, Cáceres e outras cidades. Então, elas simplesmente foram surgindo. Essas cidades têm um contexto histórico muito forte. E assim, não é que elas não são importantes, muito pelo contrário. Elas têm uma importância absurda, mas elas têm uma estrutura diferenciada. Você pode ver que em Cuiabá tem muitos prédios históricos, ruas estreitas, casarões antigos, igrejas. É muito comum festas de santo, festas culturais. Já nas cidades planejadas do interior, você percebe muita influência da cultura sulista, do sudeste, entendeu? Por que isso? Porque as pessoas vieram para essa região por estímulo do governo federal e trouxeram a cultura dos locais de onde elas vieram. A resposta ficou um pouco longa, mas espero ter ajudado vocês aí. Beleza? Valeu, gente! Fica com Deus! Até a próxima!